Vai começar o cinquentão aqui, estreia hoje, a partir das oito da manhã aqui na Arena Palmeira Vai ser lotação, muita gente chegando já aqui na Arena Palmeira Um dos melhores campeonatos de quarentão, é show papai, tamo junto É show papai, tamo junto e misturado, tudo Barrigo do lau oficial aí, faz a transmissão aqui ao vivo Transmissão ao vivo aqui, cuida galera, é show papai, tamo junto e misturado aí Vai começar os quarentão, vai começar os quarentão Vai começar os quarentão aí, cuida galera, é show papai, tamo junto e misturado Vai começar já já, os quarentão, os quarentão Aqui na Arena Palmeira Barrigo do lau oficial, Barrigo do lau oficial aqui ó Na Arena Palmeira vai começar o jogo E o picolézeiro moral de Itacupoca, o melhor picolézeiro que tem, Mazinho, é o cara Valeu Mazinho Vai começar, vai começar aqui O que você tem a dizer hoje, a estreia dos quarentão Os quarentão, os quarentão O moçada aí, vamos jogar com o quarentão, né? É pesado, mas negado e troçado, né? Mas segura aí Tá de parabéns, os melhores campeonatos realizados aqui em Itacupoca, organização Joel Cuida galera, cuida Sábado e domingo é show direto, para não, viu? A equipe é grande, a equipe é grande Tem que achar, né? A Luana, o Roberto Tá aí sempre isso Ajudando os outros, né? A equipe é grande É que gol papai, tá muito gol, tá aqui na Arena Palmeira Vai começar o grande clássico aí, ó Obrigado Agradecer aos nossos apoiadores, né? Manda, abaixa a mão Manda Agradecer aos apoiadores É show papai, muita gente chega lá na Arena Palmeira Muita gente chega na Arena Palmeira É show, é show, é sucesso Muita gente chega lá na Arena Palmeira VT Esportes é um fabricante do Campeonial, de muitas equipes aqui. O meu amigo Ed, o JJB, com a manutenção, o nosso amigo Neto, Neto, que a gente foi demais, que tinha com as médicas, o BP eletricista, secretário de Esportes, Odélio Camilineiro, meu amigo Mauro Porto, da Regional, Cristiano D'Azaro, Cainz e Gril, Noro Motos, é o nosso parceiro Noro Motos, o povo de Confecções e o nosso amigo, para a construção, nós também estamos lá, viu? Eles são nossos apoiadores da primeira palmação de Itapipoca. Agradecer aí o nosso comandante aí, que ajuda a gente, né? Denise Palmeiras, que cedeu o nosso peixe grande espaço aí, onde joga o Esportes da Pipoca. E os pessoas que estão comigo, a Luana, a Sara, o Roberto, que faz parte da comissão organizadora aí, viu, Eduardo? Show! É o Joelzão aqui, representante aqui, ó. Cuida, galera. É show, papai. Tamo junto misturado aqui na Arena Palmeira aqui, ó. É sucesso, é sucesso. Muita gente chegando, muita gente se aproximando, é show, papai. Meu amigão Mazinha, é sucesso da Foca aí do Picolé. É show de bola. Cuida, galera. É show. Tamo junto misturado aqui, ó. Sucesso. Bom dia a todos na Arena Palmeira.